Se a vida te dá migalhas, abre uma padaria. Quem diz padaria, diz uma barbearia. Se a vida te dá limões, há um banco que te ajuda a saber o que fazer com eles. Conhece as nossas soluções de apoio ao empreendedorismo. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.